E se eu não dilatar? Esse é um medo muito comum das mulheres e também quantas e quantas histórias nós já não ouvimos de fui para a cesárea porque não dilatei. Será mesmo que as mulheres não dilatam? Antes da gente começar todo o processo, eu quero explicar o que acontece dentro do nosso corpo quando o trabalho de parte inicia. Esse daqui é o nosso útero e este é o colo do útero. O que acontece na gestação? Na gestação, para proteger o bebê que está aqui dentro, esse colo do útero é grosso, igual a minha mão, e durinho, igual a ponta do nariz. Põe a mão na ponta do nariz aí. E ele é posterior. Então, estou vendo o meu colo aqui, o meu útero de frente, o meu colo é posteriorizado. Então, ele é assim. Para quê? Para proteger o bebê. Então, esse colo fica para trás, para proteger o bebê que está aqui dentro. Então, na gestação, o colo, que é grosso, igual a minha mão, dura, igual a ponta do nariz, e posteriorizado, isso tudo é para proteger o bebê que está lá dentro. Quando o trabalho de parto inicia, o que vai acontecer com esse colo? Esse colo, ele vai centralizar, tá? Então, ele vem para o centro, ele vai amolecer, se ele era duro, igual a ponta do nariz, ele fica molinho, igual a boca, e ele vai começar a afinar. Então, se ele era grosso, igual a minha mão, ele vai ficar fino, igual uma folha de papel. E ele vai afinar, ficar tão fininho, igual uma folha de papel, para só depois ele começar a dilatar. Então, antes de iniciar a dilatação, nós temos um processo muito grande acontecendo, que é a centralização, o amolecimento e o afinamento desse colo, para só depois iniciar a dilatação, propriamente dita. E quando inicia essa dilatação? Então, olha quantas coisas precisam acontecer antes de começar a dilatação, que a gente conta. Um centímetro, dois centímetros, até dez centímetros, né? Então, o nosso corpo está fazendo esse movimento antes de dilatar. E isso só acontece quando o trabalho de parto inicia. Então, se você não está no trabalho de parto, provavelmente você não está dilatando, né? E aí, isso cai por terra, muito daqueles comentários que nós ouvimos, do tipo, Ah, estou de 39 semanas, fui na consulta de pré-natal, o médico fez o exame de toque, eu não tenho nada de dilatação. É respirado? Que você não tenha nada mesmo, porque o trabalho de parto não iniciou. E todo esse processo só vai acontecer quando o trabalho de parto de verdade iniciar. Mas tem aquelas mulheres que na consulta de pré-natal tem um centímetro, dois centímetros de dilatação já fora do trabalho de parto. E tudo bem, é porque o corpo dela já está começando essa questão antes do trabalho de parto iniciar. Mas não é uma regra. A maioria vai iniciar esse processo durante o trabalho de parto. E se o trabalho de parto não inicia, esse processo da centralização do colo, amolecimento e afinamento, não acontece. Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto para você ter dilatação é você entrar em trabalho de parto. Se você não entrou em trabalho de parto, a dilatação não acontece. Faz sentido? Então, aquelas mulheres que falam fui para a cesariana porque não tive dilatação, a pergunta é entrou em trabalho de parto? E não é só isso, entrou em franco trabalho de parto? Porque tem mulheres que vivem os pródromos e acham que é trabalho de parto. E elas falam eu tive as contrações, mas não dilatei. Mas, na verdade, ela estava nos pródromos. O que são os pródromos? O vídeo chama Parece Trabalho de Parto, Mas Não É. É bem isso. Os pródromos parecem um trabalho de parto, mas não é. Que são as contrações dolorosas, sem ritmo, e elas variam, tanto no ritmo quanto na intensidade da dor. E isso não é trabalho de parto, isso é o esquenta para o parto. E as mulheres podem ter os pródromos muito tempo antes do trabalho de parto iniciar. Às vezes dias antes, às vezes até semanas antes. E só porque ela teve a contração dolorosa, ela acha que é trabalho de parto. E aí ela vai para o hospital, porque ela não tem a informação que isso é um pródromo. E no exame de toque, não tem dilatação. E é esperado não ter, porque é um pródromo. Porque não é o trabalho de parto, efetivamente. Então, aquelas mulheres que são submetidas a uma cesariana pela indicação de não tem dilatação, por isso vamos por uma cesariana, precisa pensar se era trabalho de parto. Porque se não é trabalho de parto, é esperado que não tenha dilatação. E se são pródromos, é esperado que não tenha dilatação. Porque a dilatação só vai acontecer e progredir se essa mulher entrar em franco trabalho de parto. O que é franco trabalho de parto? Contrações dolorosas com ritmo. O que são os ritmos? Então, eu tenho uma contração a cada um intervalo igual de tempo. Então, se eu tenho uma contração a cada cinco minutos. Cinco, 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 cinco. E depois, três, 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 três. E assim por diante. Isso é o franco trabalho de parto. E esse trabalho de parto, ele não para de repente. Então, se eu tenho uma contração ritmada e para, também não é trabalho de parto. Porque o trabalho de parto só vai acabar quando o bebê nascer. E só assim, o colo do útero vai dilatar. Primeira regra. Para você dilatar, você precisa entrar em trabalho de parto. Se você não tem trabalho de parto, você não tem dilatação. Isso serve para aquelas que estão gestantes, sem nenhum sinal. Isso serve para aquelas que têm sinal, só que não é trabalho de parto, são os pródromos. Segundo ponto, então. Então, você já me entendeu que eu tenho, eu só vou ter dilatação quando eu entrar em trabalho de parto. Ótimo. Então, agora, você pode estar se perguntando aí, mas Cláudia, na minha primeira experiência, eu entrei em trabalho de parto e não tive dilatação. Como que explica isso? Então, pera aí. Então, vamos entender. O colo do útero, lembra que no começo do trabalho de parto, mais precisamente na fase latente, esse colo centraliza, é grosso igual a minha mão e dura igual a ponta do nariz. Ele fica mole igual a boca e ele afina. Tá? Que é chamado, que vocês podem ouvir muitas vezes, que é o apagamento do colo. Tá? Ele fica fininho igual uma folha de papel. Então, de grosso, ele vai ficar fininho. Isso na fase latente. Fase ativa, esse colo começa a abrir e dilatar pra permitir a passagem do bebê. E o que é isso? Então, imagina aqui, aqui tem o meu bebê, né? E o meu colo tá fechado aqui. Tá? Ele começa, então imagina que ele é grosso assim, olha aqui. Tá vendo? Ele é grosso. E ele vai começar, e ele vai afinar igual uma folha de papel. Vai ficar bem fininho aqui. na cabecinha do neném. E ele de fininho, então, vamos supor que ele tá assim, tá? Ele vai começar, depois que ele fica fininho, ele vai começar a dilatar, 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 até a dilatação total. Entenderam? O movimento, então, ele primeiro afina e depois ele começa a dilatar. Um centímetro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. dilata até dez. A dilatação total são dez centímetros, tá? Isso vai acontecer durante o trabalho de parto. E quem é responsável por isso? As contrações do colo uterino, mas, principalmente, o bebê. O bebê é responsável por dilatar o colo. Por quê? Acompanhe o raciocínio aqui comigo, não saia ainda não, tá? Porque, quando inicia o trabalho de parto, primeiro, toda a parte hormonal vai fazer um trabalho de colo taposterior, vai centralizar esse colo, vai amolecer esse colo e vai afinar para começar a dilatar, correto? Até dois, três, até quatro centímetros de dilatação, quem é responsável por esse processo é a parte hormonal. São os hormônios liberados que vão trabalhar esse colo para ele afinar e dilatar. Depois dessa fase, quem é responsável pela dilatação é o bebê. Tá? Por quê? Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, quando o trabalho de parto inicia, o bebê vai entrar na pélvica. Certo? Então, quando você está gestante, o bebê, ele fica aqui na parte superior, que é o que a gente fala que ele está boiando, tá? Porque ele está aqui em cima. Quando o bebê começa o trabalho de parto, o bebê, ele insinua na pélvica. Isso significa o quê? Ele começa a entrar na pélvica. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar aqui para poder nascer, para poder sair aqui embaixo. Correto? Então, a primeira etapa da dilatação é a própria parte hormonal. Depois, conforme esse bebê vai entrando na pélvica, ele começa a encostar no colo. E ele começa a empurrar esse colo com a cabeça. Entenderam? Então, o bebê está aqui dentro do útero. As contrações vão empurrar ele para baixo. Tá? Então, cada contração que vem empurra esse bebê para baixo. E a pélvica vai se abrindo para permitir com que ele desça dentro dela. Né? E aí, cada contração ele empurra esse colo. Então, imagina o seguinte, estamos que a parte hormonal dilatou até 3, 4 centímetros. Ok? Depois disso, o bebê está encostado, igual o meu bebê aqui, meu bebê está encostado no colo. Faz de conta que minha mão é o meu colo. E cada contração empurra ele para baixo. Faz isso, Empurra ele. E descansa. Próxima contração empurra ele mais. E ele, com a cabecinha, empurra esse colo. E depois empurra mais. E mais uma contração. E mais uma e mais uma contração. Até dilatação total. Ou seja, esse bebê com a cabecinha dele, ele vai empurrando esse colo para que cada vez mais esse colo se abra. Até dilatação total. Essa é a linha de raciocínio. Aí você pode me perguntar, Cláudia, eu dilatei até 4 centímetros, depois eu não dilatei mais. Eu não tenho dilatação. Não é verdade. Por que? Você dilatou. O que acontece é que você, na realidade, teve uma parada de progressão na dilatação. E isso não é porque você não dilatou. Isso é porque o seu bebê não desceu dentro da pelve, muito provavelmente. Então, se o bebê não desce dentro da pelve, ele não consegue dilatar o seu colo. E aí não é porque você não teve dilatação. E aí muitas mulheres se culpam, eu não tive dilatação. Na verdade, não é isso. Na verdade, é porque o seu bebê não desceu dentro da pelve. Entendeu? Então, o que acontece? Esse bebê, ele precisa descer para poder dilatar esse colo. E muitas vezes, por que esse bebê não desce? Porque ele está mal posicionado. A melhor posição para o bebê entrar dentro da pelve é a cabecinha para baixo, olhando para dentro com as costinhas levemente para o lado esquerdo. E mais do que isso, ele tem que estar com o queixinho encostado no peito e com a cabecinha retinha. Se ele tiver com a cabecinha assim ou com a cabecinha tortinha, isso aumenta o diâmetro dele para ele descer dentro da pelve. Aumenta o diâmetro da cabecinha. E isso dificulta a descida dele. E muitas vezes, esse bebê mal posicionado, ele está tentando, vamos supor que ele está mal posicionado assim, ele está tentando entrar na pelve, só que ele não consegue. Por que ele não consegue? Por uma questão de encaixe. Ele está batendo em lugar errado. E se ele não desce na pelve, ele não consegue empurrar o colo para que esse colo possa dilatar. O que nós teríamos que fazer nesse caso? ajudar, dar espaço para esse bebê. Então, existem exercícios específicos que a gente faz com que esse bebê saia da pelve e se posicione. Aí, sim, ele consegue chegar nesse colo e começar a empurrar para que o processo de dilatação continue. Então, quem viveu essa experiência consegue me entender que, na realidade, não é porque você não teve dilatação. A verdade é que, muito provavelmente, o seu bebê, por alguma razão, não entrou dentro da pelve. E se ele não conseguiu fazer a descida dele, ele não conseguiu empurrar esse colo para que esse colo fosse dilatado. E aí, há uma parada de progressão. Então, é isso que eu quero que você entenda. Agora, pensando tudo isso que você acompanhou comigo, uma linha de raciocínio foi que eu só tenho dilatação quando eu entro em franco trabalho de parto. E a outra linha de raciocínio é que eu só entrei em trabalho de parto e não tive dilatação, mas, na verdade, quer dizer que o meu bebê não entrou dentro da pelve e não fez a descida. Por isso, eu não dilatei. Por quê? Não existe mulher que não dilata. Existe bebê que não consegue descer dentro da pelve. E aí, se a gente for pensar num outro âmbito da culpa materna, quantas mulheres se culpam? Isso já começa lá no parto porque não dilatou. Ah, eu não consegui o parto de normal porque eu não dilatei. Não, a culpa não é sua. Não foi você que não dilatou. O seu corpo dilataria, o seu colo do útero dilataria se o seu bebê entrasse na pelve e empurrasse esse colo. Porque é ação mecânica. Sem a ação mecânica desse bebê empurrando esse colo, não vai ter dilatação. Então, não é você que não dilatou. Na verdade, é o seu bebê que não desceu na pelve e não empurrou o seu colo. Também não é culpa do bebê. Não é culpa de ninguém. Na verdade, o bebê, ele tenta. mas por alguma razão lá dentro, a gente não sabe porque ele não está descendo. Às vezes, é um mau posicionamento. Assim, 99% das vezes é porque esse bebê está mal posicionado. Ele não consegue descer. E se ele não desce, ele não empurra o seu colo. E se ele não empurra o colo, não tem dilatação. Ou tem uma parada de dilatação. Porque quando você entende isso, você percebe que, na verdade, são vários fatores que influenciam a dilatação. E não simplesmente isso. Então, eu falei aqui que só tem a dilatação quando entra em franco trabalho de parto. Se você entrar em trabalho de parto, você precisa que esse bebê empurre o colo para que a dilatação progrida. E outra coisa que você precisa é tempo. É tempo. tem mulheres que entram em trabalho de parto, que o bebê está bem posicionado, só que não se espera o tempo desse processo acontecer. E aí, elas vão para a cesariana por falta de dilatação. Mas não se esperou tempo suficiente para que esse processo acontecesse. Já presenciei muitas histórias assim. Então, a mulher entra em trabalho de parto e ela entra em trabalho de parto e aí o primeiro toque está com um centímetro. Quatro horas depois, ela ainda está com um centímetro. Isso pode ser normal. Não quer dizer que eu tenho que dilatar um centímetro por hora. Antigamente, se dizia que a mulher tinha que dilatar um centímetro por hora. Se ela não dilatasse isso, ela seria parada de progressão e ela teria que ir para uma cesariana. Isso, antigamente, isso já caiu por terra. A gente já sabe que eu não preciso dilatar um centímetro por hora, como dizem os livros. Isso é passado. O que a gente vê na prática clínica é que cada uma tem o seu processo de evolução. Eu mesma. Eu fiquei nos pródromos intensos por 24 horas. E sabe quanto eu tinha de dilatação? Meio centímetro. Meio centímetro. Aí eu fui para três e aí a minha bebê nasceu em seis horas. Aí eu dilatei dez centímetros em seis horas e ela nasceu. Então, não foi um centímetro por hora. Cada uma tem o seu processo. E eu já vi bebês, eu já vi dilatação ir de um para oito em uma hora. Como eu já vi mulheres ficarem quatro horas com a mesma dilatação. e de repente dilatar tudo de uma vez. Então, muitas vezes não se espera tempo suficiente para que o corpo dessa mulher responda ao processo que ela está vivendo. E muitas vezes a gente precisa só da variante tempo. Só que para que essa mulher tenha tempo para viver isso, ela precisa estar monitorada. Ela precisa ter uma equipe que auscute esse bebê com a frequência correta para saber se esse bebê está bem para continuar. E se esse bebê está bem e a mãe está bem, é só esperar o processo acontecer. Quanto tempo isso leva? Ninguém tem essa resposta. Tem mulheres que vão dilatar mais fácil. Tem mulheres que vão demorar mais. E está tudo bem cada uma na sua experiência de nascimento. Eu tenho um prazer enorme de falar quando de explicar para desmistificar todas as informações a respeito do nascimento. Porque tem muito mito. Tem muita mulher que acredita em mentiras e elas fazem disso uma verdade. Então eu gosto muito de explicar tudo isso aqui. Tá certo? Então esse era o meu conteúdo de hoje. Eu espero que eu tenha explicado para você. Então assim, só para resumir é, não existe dilatação sem trabalho de parto. Dois, se entrar em trabalho de parto é preciso para que a dilatação aconteça que esse bebê entre na pelve e empurre esse colo. Se esse bebê não entrar na pelve e não empurrar esse colo a dilatação pode parar. E isso não quer dizer que você não tem dilatação. Isso quer dizer que o seu bebê não conseguiu progredir dentro da pelve. Tá? E o terceiro fator é preciso de tempo para que o processo aconteça. E cada mulher vai ter seu tempo. Umas vão precisar de mais tempo para a dilatação e outras vão dilatar mais rápido. Cada uma no seu processo de nascimento.